Você tá percebendo o quê? Eu não vou lamber a carne. Gente, vocês gostaram do churrasco hoje com a Márcia? Eu não vou lamber a carne. Falaram aqui que a Márcia deu uma lambida na carne do churrasco de hoje. Você acha que ela deu? Se ela tiver lambida, eu quero esse pedaço pra mim. O que você acha disso? A lambida. Eu gosto da lambida dela, entendeu? O que que é isso? Olha gente, olha quem vem me pentear aqui. Olha, me acordar essas horas. Gente, meio dia e de soio. Amor, quem tá atrasada é você que só chegou agora. O que é? Já ia estar de biquirinho. O que que é, Márcia Felipe? Olha, colocou o corpo pra jogo. O que é o meu biquíni? O que é o meu biquíni também? O blogueiro mesmo posta um story, gente. Como que pode, né? E a Tênis continua. Os biscoiteiros, acordei. Um pouco tarde, mas acordei. Se solta de rachar. Eu vou filmar pra vocês o nosso dia hoje. A Carol já tá animadinha aqui, ó. Olha o outro lá no fundo, olha. Olha lá. Gente, essa menina tá terrível. Olha esse time, Brasil. Elas fazem o viagem delas. Tá fraco ou quer mais? E o cenário hoje é em Angra do Gênes. É pra poucos. Amando, amando. Gente, eu quero fazer uma declaração aqui no meio do mar. Eu sou uma boysette. Olha, eu tô aqui com o meu boyzinho. É isso aí, você virou uma boysette. Você é minha fã, cara. É isso, boyzinho. É isso aí, aí, ó. Fã das Medrata. Que é isso? Olha, gente, o meu marido de aluguel aqui comigo. É só hoje. Acaba hoje o contrato do Gênes, chega. Agora vamos falar que a gente tá junto só por causa do programa ainda? Será? Meu Deus do céu. Tá acabando o contrato do programa.